Por que Deus precisa nos provar? Por que Deus precisou provar a Abraão? Abraão já não servia ao Senhor? Já não havia feito uma aliança com ele? Deus não havia prometido um filho para ele? Não havia dado um filho na velhice? Abraão não estava sendo fiel a Deus? E aí veio aquela prova severa, ele já em avançada idade? Por que Deus provou a Abraão? Por que Deus provou as pessoas que a Bíblia conta as histórias? É pelo mesmo motivo que ele nos prova hoje. Olá, meus amigos e irmãos. A graça é a paz de seu Jesus. Por que Deus precisa nos provar? Nesse mundo nós somos provados e tentados quase todo momento do nosso dia a dia. E Jesus já tinha nos alertado sobre isso. Ele disse que nesse mundo nós teríamos muitas aflições. Mas nós deveríamos ter bom ânimo que nós iremos vencer assim como ele venceu. Mas qual é o principal motivo de tantas aflições e provações? Por que Deus nos permite passar por todas elas? No vídeo de hoje o pastor Arilto Oliveira irá trazer uma mensagem muito importante para que nós possamos aumentar ainda mais a nossa fé. E ele irá responder essa pergunta. Por que Deus nos prova tanto? Peço para que você assista o vídeo até o final, para que você possa sair daqui hoje edificado e com uma mensagem de conforto e esperança para o seu coração. Que Jesus te abençoe e te guarde. E fique agora com o vídeo. Deus precisa nos provar. E por que ele faz isso mais de uma vez? Como ter fé nesses momentos? Ok, boa pergunta né? Por que Deus precisa nos provar? Por que Deus precisou provar a Abraão? Abraão já não servia ao Senhor? Já não havia feito uma aliança com ele? Deus não havia prometido um filho para ele? Não havia dado um filho na velhice? Abraão não estava sendo fiel a Deus? E aí veio aquela prova severa, ele já em avançada idade. Por que Deus provou Abraão? Por que Deus provou as pessoas que a Bíblia conta as histórias? É pelo mesmo motivo que ele nos prova hoje. É porque a única forma que Deus tem para nos fazer crescer em fé é através da prova. É o que a gente comentou no início né? As dificuldades elas fazem a gente progredir na fé. É o que eu perguntei né? Se tudo está bem, não tem espaço para a fé. É verdade que Deus quer o nosso melhor. Mas Deus não nos quer apenas que a gente passe por esse mundo e tenha uma vida de completa abundância e perca a vida eterna. Então quando Deus permite a prova, ele quer chamar-nos a atenção para realidades eternas. E você percebe que quando as coisas caminham muito bem, as pessoas não têm nem tempo para Deus. As pessoas acham que elas podem viver sem Deus. O dinheiro compra todas as coisas. Tudo está bem. Mas olha o que aconteceu, por exemplo, nessa época de pandemia. E quantas pessoas foram levadas a clamar a Deus, a buscar a Ele, a desenvolver uma experiência real com Ele. Então eu acredito que o grande motivo de Deus provar as pessoas seja para que a fé se desenvolva. Porque finalmente é a fé que nos aproxima de Cristo e sem fé é impossível agradar a Deus. E como a pessoa pode não desistir. Diante das provas. Exato. Como não desistir. Porque o ser humano falho como é, diante de tantas provas, pode de repente se cansar em um determinado momento. É verdade. Eu acho que é comum. Mas eu queria trazer para nós o exemplo, porém, de Josué. Como não desistir diante das provas? Veja, quando Moisés morreu, Deus pediu que Josué liderasse o povo. Já pensou em substituir Moisés? Que carga pesada, pousou sobre os homens de Josué. Mas Deus, ao mesmo tempo que Ele deu a tarefa, a grande prova da vida de Josué, Deus diz assim para Josué, no capítulo 1, verso 6. Josué, ser forte e corajoso. Eu acho que a palavra de Deus para Josué é a palavra dele para nós também nessa noite. Deus chamou você. Deus quer ter uma experiência real com você. E se você duvida de Deus, da direção dele, do cuidado dele, lembre das palavras ditas a Josué. Ser forte e corajoso. Eu vou estar com você. Então Deus, Ele promete estar conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima. Que Jesus te abençoe e até a próxima. E aí